Bom dia a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Confira as principais notícias de logo mais do Informa Alfenas 1ª edição. Vacinação contra o Covid-19 começa em todo o país já nesta quarta-feira. Campanha em prol da Cris. Falta pouco para atingir a meta para seu transplante. Palestrantes se destaquem Alfenas com o projeto Sorria com a Alma. Nos assista pelo canal 33 HD e também nas nossas transmissões ao vivo da página do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. Eu te espero logo mais ao meio-dia.